Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ter esse privilégio. A minha gratidão de poder estar aqui com você. Que dia, hein? Às vezes pode estar chovendo. Às vezes pode estar um sol lindo. Eu peguei a estrada esses dias. E agradeci tanto ao Senhor. Porque pegar a estrada com chuva é uma coisa. Agora pegar a estrada com o sol. É outra. Completamente diferente. Assim como também a noite. Você dirigir a noite é diferente de dirigir a noite com chuva. Eu já peguei bem em estrada com cada um desses perfis. Mas mesmo assim, em cada situação, a gente tem que agradecer a Deus, né? Eu também não sei como é que está a tua vida. Se ela está cheia de curvas, altos e baixos. Mas que você possa confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Ele está contigo todo o tempo, Ele te ama. O Senhor jamais vai te deixar só desamparado. O Senhor vai te fortalecendo e vai te dando a orientação de cada dia. Creia, eu creio, que hoje Ele está aqui conosco. Está aqui no espaço feminino, aí onde você estiver. E está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Queridas, hoje nós vamos falar sobre algo bem feminino. Mala de maternidade. Já foi mais simples, eu acho, que essa mala. Mas ultimamente tem tanta coisa e muita coisa nova também aparece por aí. Mas será que precisa de tanta coisa? Será que essa mala não está muito grande? Vamos ver aqui com os nossos especialistas. A Jana Soares, que é personal organizer, vai conversar com a gente. Tudo bom? Prazer. Tudo bom? Deus abençoe, obrigada por vir aqui no nosso espaço. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo, tá? Obrigada. Vamos também bater o papo aqui com a Pilar. Rômio. Isso. Que é italiano. A gente fica com medo de raro, mas está certo? Está certo. Ela também é personal organizer. A Cíntia Aleixo, psicóloga e coach de mãe também, aqui no bate-papo com a gente. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Deus abençoe. No louvor a gente vai ter a Kelly Blima. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer enorme. Estou aqui de novo. A alegria é minha. Fala um pouquinho como é que está o projeto pra esse ano. Só começando o ano, né? Como é que estão aí os seus passos? A expectativa é enorme. Chegou o nosso CD novo. E a gente tem trabalhado alguns alvos pra esse ano. E o primeiro deles é divulgar a primeira música, que já tem abençoado tantas pessoas. E fazer aquilo pra qual o senhor tem nos chamado. Continuar fazendo uma vida inteira, seguindo os passos do senhor. E agora com esse CD, Deus do Impossível, que mais uma vez já tem chacoalhado a minha vida. Que bom, maravilha. Vai cantar pra gente duas músicas, né? Sobre tua palavra e Deus do Impossível. Isso. Isso é uma bênção. E eu quero apresentar também, lá na cozinha, a Gisele Pereira. Ela é culinarista. E vai fazer pra gente um bolo vegano. A gente já tá aqui tudo curioso, querendo ver, provar, ver essa receita e provar essa delícia. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer a gente poder disseminar um pouquinho, né? Uma forma nova de viver com muito sabor também. É uma comida mais leve, né? Exatamente. Deixa a pessoa e daqui a pouquinho você passa pra gente a receita. Já vamos de música abençoada aqui com a Kelly. Kelly, vem pra cá. A Kelly Brima vai cantar pra gente sobre Tua Palavra. A Kelly Brima vai cantar pra gente sobre Tua Palavra. A Kelly Brima vai cantar pra gente sobre Tua Palavra. Mas quando o Mestre se aproximou e disse, Pedro, eu vou usar o Seu barco pra ensinar a multidão. Logo assim que terminou, Jesus apelo e ordenou, volte ao mar mais uma vez. Por toda noite eu tentei, mas Senhor nada pesquei, sobre Tua Palavra vou lançar, sobre Tua Palavra. Se prepare pra gente sobre Tua Palavra. Se prepare pra o que Deus irá fazer, acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o Teu milagre, quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O Teu milagre será notícia, só recebe aquele que crê. Mas quando o Mestre se aproximou e disse, Pedro, eu vou usar o Seu barco pra ensinar a multidão. Logo assim que terminou, Jesus apelo e ordenou, volte ao mar mais uma vez. Por toda noite eu tentei, mas Senhor nada pesquei, sobre Tua Palavra vou lançar, sobre Tua Palavra. Se prepare pra o que Deus irá fazer, acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o Teu milagre, quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O Teu milagre será notícia, só recebe aquele que crê. Se prepare pra o que Deus irá fazer, acredite, Ele vai te surpreender. Como foi que tudo isso aconteceu? Como foi que tudo isso aconteceu? Meu irmão, o Teu milagre, quem explica é Deus. Pode chamar outros barcos, senão a rede vai se romper. O Teu milagre será notícia, só recebe aquele que crê. O Teu milagre será notícia, só recebe aquele que crê. Eu te convido a prestar atenção no programa de hoje. Eu já passei por isso duas vezes, na primeira foi mais complicado. É verdade. Porque a primeira vez você fica tão insegura. Na segunda vez já fica assim, já vai eliminando. Disso não precisa, disso não precisa. É verdade. Mas cada caso é um caso, né? Tem criança que é prematura, tem criança... Vai mudando aí alguns detalhes, né? Mas vamos falar desses itens, logo aqui, para as mamães que estão aí, né? Já na expectativa, geralmente lá pelo sétimo... Sétimo mês. Sétimo mês. É o mais adequado mesmo. Acabamos de ter, lá na nossa família, a experiência de termos que arrumar uma mala, porque eu fui avó em setembro. Parabéns. É, então chegou o Arthur e chegou num momento onde a organização já faz parte da nossa vida. Então, já levamos a mala de uma forma mais prática para o dia a dia, né? De hospital, das surpresas que vem, né? Arthur nasceu com quatro quilos, então a primeira surpresa foi essa, a roupa. É. Então, uma dica que a gente sempre dá para os pais é levar mais de um conjuntinho de roupa, né? Para que o bebê fique realmente confortável. Aproximadamente uns de quatro a seis conjuntinhos. Aham. É o que geralmente indicam. Aham. É que depende de quanto tempo que ela criança passa lá no hospital, né? Vai ficar, sim. E é bom ver, ter ideia de quantos quilos a criança está, para poder saber se vai levar fralda e roupinha RN ou P de acordo com o peso da criança. É, e próximo do parto, daquele último ultrassom, você tem uma noção bem clara, né? Qual, que tamanho é o bebê? Seu bebezinho ou bebezão? Eles dão a ideia aproximada, né? Exatamente. E o que mais tem que ter, além da roupinha? Isso. A toalhinha do bebê, um tecido que ele é mais gostosinho que chama-se coeiro, né? Que vai envolver. Que vai envolver o bebê. Sempre, o bebê sente muito frio, então precisa da toquinha, da meia. A luvinha. Uma opção para substituir a luva é a própria meia, né? Sempre pensar no que vai ser confortável para o bebê e não bonito para o outro, né? Porque é a adaptação dele, é ele que está chegando, ele é que é o dono da festa, né? Então a toquinha, nem sempre o bebê se adapta, mas para aquelas primeiras horas a toquinha é super necessária. As fraldas, né? A gente considera uma média de uso de seis fraldas por dia, tá? O uso do lenço umedecido, alguns médicos orientam que fique para um outro momento. E nesse primeiro momento, para fazer a sepsia do neném, algodão e água. E passa a pomadinha adequada para evitar assadura. Então nós optamos sempre por fazermos uns bloquinhos, uns envelopes com as roupas para quê? Para na hora que ou a mãe ou a enfermeira for vestir o bebê, seja mais rápido, né? Para que esse momento não seja mais um momento estressante para ele. Isso é uma parte crítica, né? É, porque... Porque a mãe já... Se for mãe de primeira viagem, ela já fica insegura. Tem a questão do mamar, né? Que já vai ser já um outro... É um outro momento também que é tudo experiência nova, né? Uma coisa que eu indico para a mamãe de primeira viagem, corta a unha. Bem curtida. Isso, isso. Não vai de brinco. Às vezes fica tão meca, quer ficar com as unhas bonitas, diferentes. Ah, mas vou tirar a cor. Não combina com mãe. É porque você vai trocar o bebê que é super delicado. Sim, super delicado. Se você pegar a unha comprida, né? É. A unha, criança... A criança, ela se mexe sem muito controle. Sim. Isso. É. Uma dica que nós descobrimos na prática para o dia a dia foi usar a mochila. Ao invés de usar a sacola de bebê... Por quê? O pai carrega a mochila. Na hora que você chega em um ambiente, é mais fácil de você abrir e identificar o que está lá dentro. Então, foi um aprendizado. Nós compramos a mala de maternidade, mas na realidade acabou se usando a mochila. Sim, Tia. A gente sabe que até chegar nessa mala, passaram muitos processos dessa mamãe, né? Exatamente. Como é que é esse processo? Imagina, nove meses de gestação, né? E chegar no final, ainda ter que pensar, assim, na mala, né? O que acontece? E às vezes é meio corrida. Essa mala tem que ficar pronta, né? Como as meninas falaram com sete meses. Verdade, verdade. O que acontece? A gravidez, ela é extensa, né? Então, assim, existe todo o primeiro momento da descoberta, né? No primeiro semestre, que é o momento em que a mulher, às vezes, deseja muito ter o filho, mas se assusta, né? Existe a mudança do corpo. Depois vem o segundo semestre, onde a mulher começa a aceitar mais, né? Começa a sentir menos enjoos. Quando chega na terceira fase, que é o terceiro semestre, que é a fase da maternidade, a mulher geralmente já conseguiu captar várias informações, né? Através de revistas, ou até da própria família, da mãe, da avó, enfim. Já mudou todo o corpo dela. Já mudou todo o corpo dela. E ela já tá querendo que saia. Exatamente. É um misto de ansiedade por vários motivos, né? Talvez a relação com o marido já tá um pouco desgastada, porque ela não dorme, ele não dorme, né? Então, assim, que interessante ter esse trabalho, né? É uma forma de ajudar a mulher. É muito importante que, por conta dessa ansiedade, a mulher, ela tenha ajuda, assim, na hora da arrumação da mala, ajuda dos familiares, do marido, sabe? E também que ela não se importe muito com os escritos de internet, com os textos, com os blogs maternos, porque cada um tem a sua história de vida, né? Cada um tem a sua prioridade. Às vezes tem alguma amiga que teve uma história não tão bacana. E aí, se você se prender a cada história, assim, individual, impressiona. Impressiona a pessoa. Exatamente. Tem um item que já foi bastante utilizado, que era o talco. Falem pra mim. Por que ele saiu da lista da mala? Olha, nem se fala mais nele mesmo, porque a gente tá procurando ir pro mais simples. O talco é a alga. Usa água, né? Porque é a abraçadura, né, era? Isso. Mas, hoje em dia, usa-se mais as pomadas e tem uma eficácia melhor. Eu escutei falar que o talco, como o pó, ele sobe, então a criança também, ela respirava. Pode ir lá, né? Causar uma energia, alergia. Eu acho que tem muitas crianças alérgicas, né, atualmente, que já nascem alérgicas. Quer ele usar o talco com os teus? Ah, depois de grandinhos. Só grandinhos. Depois de grandinhos, é. A questão do calor. De tentar aliviar a questão das brotueiras. Mas depois de grande. A gente vê que o uso da pomada, ele vem mesmo pra poder isolar o talco. É. Porque o talco, na época da minha mãe, era aqui e era aqui, bebezinho pequenininho. Isso. A gente foi recém-nascida. É, né? Antigamente. Você não tinha a questão das pomadinhas tão eficientes. Então, agora fica a pomadinha só pro bumbumzinho. E acabou. Agora eu tô, depois de quatro filhos, agora eu tô preparando pra ser avó. Minha filha está com sete meses. Parabéns. 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 Eu achei muito importante você falar isso, porque a mãe, ela vai pro hospital e quando ela voltar, a casa tem que ter uma ordem, né? Tem que estar preparada. É porque ela vem com uma rotina nova e que ela ainda vai se adaptar àquela rotina. Então, se ela chega num ambiente que já tá desarmonizado... É realmente... É, essa é uma grande verdade, né? Deixa de desfrutar o momento. Cheio de tantas novidades. É verdade. E é muito especial cada minuto, né? A gente tem que estar preparada para aproveitar por inteiro. Verdade. E tem outro fator também, que assim, a mulher quando ela vai ter filho, ela, na verdade, ela espera o quarto bonito, a mala muito bem feita, tudo muito bem organizado. Mas o que a gente tem que levar em consideração também é ali o contato, o vínculo da mãe com o bebê, né? Quando ela volta, ela volta com o filho que ela não conhece muito bem, né? E até que aconteça essa função, essa fusão ali de amor entre os dois, é importante que ela esteja despreocupada e se preocupe mais com isso também. Por isso que a nossa ajuda é para casa estar toda funcional para esse momento. É verdade, alivia muito. Porque você imagina, como já foi dito, ela não está só preparando a mala do bebê. Ela precisa preparar a malinha dela, ela vai sair de casa por alguns dias e ela tem que deixar a vida adiantada para quem é casada. Tem o seu maridinho, tem que deixar as coisas também preparadas para ele. Eu estou tentando chamar alguém para ajudar, né? Às vezes a mãe, a família, uma amiga especial. E eu vou te dizer uma coisa, meninas. Quem for visitar, quem for visitar nos primeiros dias, vai para ajudar. Leva um bolo, leva alguma coisa. É, porque às vezes vai, quer ficar para o almoço, quer ficar... As visitas devem ser rápidas, quer ficar rápidas. Verdade. O marido, acho que ele tem uma função bem bacana nesse sentido, né? De cuidar das visitas, cuidar dos horários, acalmar a mãe, ajudar a mãe a ficar mais calma. Perguntar à mãe se a mãe precisa de alguma ajuda. O homem pode se colocar assim. Isso aí é maravilhoso, gente. Maridão, participe, né? A gravidez é dos dois. Mas, voltando aqui ao assunto do tema, que é a mala, tem algumas coisas que estão indo para o hospital, que é quase que um chá, né? Um chá de bebê dentro do quarto do hospital. Vocês aconselham? Como é que está isso hoje? Ou então, qual é a dica que vocês dão para que isso aconteça de uma maneira bacana? Na organização, num todo, a gente sempre pensa que o menos é mais. Então, assim, eu acho que é tanta novidade que vem muito excesso junto. Então, a gente tem que ver o mínimo. Até na mala em si, hoje em dia, eu tenho uma filha de 13 anos. De 13 anos atrás para cá, o que se acrescentou é muita coisa. Para quê, né? Não dá para levar risca. Por isso, não ir direto aos sites, como ela... É o que mais acontece hoje em dia. As mulheres vão muito ao site e colhem muitas informações, às vezes, muito desnecessárias, né? Que assustam, conforme eu falei. Quando o bebê, ele nasce e está presente na vida da mulher, é uma benção, assim, né? Um amor que as primeiras mães realmente não conhecem. É uma novidade muito grande, né? E fica aquela dica que é, faltou alguma coisa na mala, o pai... Pode correr, né? Pode correr, buscar. Pode, pode ir ainda. Na próxima visita, ele traz para complementar. Uma coisa que eu acho bacana é, se puder, né? Um lanchinho. Tem a questão dessa que eu falei brincando com vocês. Mas é que as mães estão levando os brindes, né? Tipo, se fosse um mimo para aquela pessoa que foi visitar o bebê. Mas também tem que ter cuidado para não ser exagerado, né? Exatamente. E se não der certo também, né? Eu tive uma experiência com isso. Eu tenho uma filha de seis anos e, realmente, de seis anos para cá, muita coisa também mudou. Sabe? E no dia que eu fui ganhar minha bebê, a pessoa que ficou responsável pela entrega dos brindes se atrasou. Enfim, então, assim, a gente tem que estar preparada para tudo também, né? Não existe uma perfeição em nenhum sentido na nossa vida. Mas é bacana eu falar isso. O foco é o bebê, né? Isso. É verdade. É o presente que Deus está nos dando naquele momento. Talvez de uma cesárea, de uma cirurgia. É uma cirurgia. É importante, né? Uma dica que eu dou sobre essa questão da mala é separar as roupinhas que você quer que o bebê use em saquinhos. Alguma coisa, assim, bem separadinha. Porque o que acontece? Minha experiência foi a enfermeira que trocava a roupa dele. Sim. Então, eu não estava ali para dizer, olha, isso com isso, sabe? Então, às vezes, se você colocar um em cima do outro, fica difícil a pessoa entender, né? É, assim, hoje em dia, tem vários tipos de saquinhos. Desde um saco plástico, ziploc, de filó, de organza, e bota uma etiquetinha. E nessas feiras de bebê, tem saquinhos de pano que tem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que aí você já leva. E a dica mais barata é até comprar o TNT, costura, né? E você faz o saquinho para cada dia. Isso é tão prático. Hoje, menina, ainda mais sério. A menina tem o lacinho, né? Combinar a cor do lacinho, né? Agora, uma coisa que é bacana falar, é aquele lacinho que gruda, que é perigoso, né? É, é muito perigoso. E não é mais indicado, né? Tem cuidado. Porque pode queimar a pele do bebê. Não, e pode cair, e ela, sei lá, engolia, que nem você. Uma coisa que eu acho perigosa, que eu não quis usar na minha filha, e que hoje eu vejo muito, são aquelas faixas. Porque o neném, ele não tem como falar que está apertando. Que está fazendo uma pressão. E muitas estão apertando. Eu não quis usar, e assim, meio que fico... A cabecinha da criança, ela é molinha ainda. Ainda está em crescimento, em desenvolvimento, formação. Eu acho que não... Enfim, eu acho um pouco de exagero também. Bom, aí foram algumas dicas, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino e falando sobre esse tema. Estamos aqui na nossa área mais gostosa do Espaço Feminino. Estou aqui com a Gisele Pereira. E ela vai ensinar para a gente a fazer um bolo vegano. Tudo bom? Tudo bom. Fala para mim como é que você tem trabalhado. Você falou que estão fazendo um livro. Isso. Eu trabalho com a minha mãe, ela é nutricionista. Então, ela está fazendo toda a parte nutricional do livro. E eu estou fazendo a desenvolvimento das receitas, né? E aqui a gente trouxe uma receita que é bem versátil para quem está fazendo essa transição. Não é nada muito radical. Mas, ao mesmo tempo, tem muito sabor, é muito gostoso e tem bastante nutriente também. Que é o mais importante. Eu quero aprender a comer uma comida leve. E que faça menos mal, às vezes, para o organismo. Está rejeitando algum tipo de substância, né? Exatamente. Você falou que curam. Oito que curam. Oito que curam. São os oito remédios naturais, que é a base do trabalho que a gente faz. E nessa essência aqui, no que a gente está mostrando aqui um pouquinho hoje, a gente traz elementos que você pode ir substituindo e colocando para dentro do seu corpo. Até as crianças. Ninguém vai perceber a mudança no sabor do bolo. Curiosa para provar esse bolo. Tudo bom. Então, vamos para os ingredientes aqui na tela, para a gente poder fazer essa receita deliciosa. Ali, ó. Duas xícaras de chá de farinha de trigo branca. Uma xícara de chá de farinha de trigo integral. Uma xícara e meia de chá de açúcar cristal. Duas xícaras de chá de suco de laranja e limão siciliano sem sementes. Meia xícara de chá de óleo vegetal. Três colheres de chá de fermento químico em pó. Duas colheres de farinha mixe amaranto, é isso? Isso. Amaranto e chia. Chia, quinoa e linhaça. E uma pitada de sal. Só isso? Só isso. Tem mais? Não. É muito simples. Então tá. E o legal é que até coloquei açúcar cristal na receita para poder ser mais versátil, mas nós trouxemos aqui um açúcar demerara, que ele é mais voltado, mais natural e orgânico também. Então assim, você pode sempre tentar adaptar a receita para ir chegando o mais natural que você consegue. Tentar botar um açúcar mais carvo, para as pessoas não sentirem muita diferença e vai mudando aos pouquinhos, né? Em casa eu faço até um mixe, eu coloco o demerara com aquele de coco. E funciona, é gostoso, eu experimento em casa. É verdade. Muito bom. O óleo também, eu trouxe o óleo vegetal, pode ser de girassol, enfim, qualquer outro que você tiver, mas também pode ser o óleo de coco, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes. Já tem aquele sem sabor. Sem sabor, né? Mas para o doce ele não tem problema, né? É. Ter o gostinho do coco. Dependendo do bolo que você vai fazer, no caso aqui a gente trouxe a mistura de limão siciliano com laranja para poder puxar o azedinho e marcar o gosto do laranja, né? Se não passa desapercebido. Se você quiser colocar o laranja comum, você usa até para botar algumas outras giléias por cima e não tira o gosto, fica tão característico. Mas vamos lá, então. Então vou colocar o marmo massa. Você vai colocar aqui. É tudo no liquidificador. Liquidificador, é isso que é mais legal, porque é um bolo assim, a parte mais difícil é espremer laranja. Tirando isso, você não tem mais nenhum tipo de trabalho. E você bate, coloca no forno e à tarde, aquele bolinho, à tarde, tudo de bom, né? É, é aconchegante. Sim. É maravilhoso para você receber aí as visitas que vão conhecer a criancinha em casa depois do hospital. É verdade. Dá para fazer ele em formato de cupcake também, né? Com certeza. Já são porções individuais, que é uma ideia de não bater. Tá. Então primeiro você colocou o suco e o açúcar e bateu. Exatamente. Coloquei o suco, o açúcar e o óleo, que eles vão fazer uma misturinha para poder deixar o bolo mais fofinho, né? E agora eu vou colocar a parte das farinhas. Gisele, você está trabalhando já há quanto tempo com essa questão, com essa área de alimentos naturais? Então, eu sou vegetariana há mais de 22 anos. Uau, parece uma coisa toda. A minha vida toda. Exatamente. Então eu só aprendi a cozinhar esse tipo de alimento, né? Então, para mim, não tem nenhuma dificuldade. E a gente viu a necessidade, né? E desenvolvemos esse trabalho com as pessoas que querem mudar os hábitos. Hoje em dia, mais do que novo, deve ter sido procurado. Exatamente. Vamos bater. Vamos soltar aqui, que às vezes fica um pouquinho da farinha. Grudadinho. E só para ajudar a bater mesmo e a massa ficar bem homogênea. A última vez, é só soltar aqui. Por isso que é bom botar o líquido embaixo, que não gruda embaixo. Às vezes do lado, só um pouquinho. A gente solta aqui rapidinho e a receita já está... Então, aí é dica, né? Se colocar primeiro a parte... Líquida. Vamos lá. Esse mix de farinhas que eu coloquei, amaranto, chia, quinoa, ele faz abaixar o índice glicêmico também. É muito importante para a gente conseguir trazer mais nutrientes para o bolo. Fibra. Exatamente. Mais fibra também. E a gente consegue trazer... O que eu acho mais legal é que as pessoas não sentem a diferença no sabor. Isso é impressionante, porque a gente tem muito esse quesito, né? De vou mudar e vou perder o sabor. Vou parar de comer... Ou vai ficar até ruim, né? Exato. Mas não, ele fica bem saboroso. Muito saboroso. E muito fácil, você viu? Bate tudo no liquidificador. Agora eu só vou misturar o fermento e tá pronto. Vou colocar agora a pitadinha de sal. Que é só para acentuar. Tá aí o segredo. É, acentuar. Faz toda a diferença. Acentuar. É verdade. Uma pitadinha de sal. Só para acentuar o sabor. Parece que o bolo não fica sem graça, né? Dá graça. É verdade. O bolo. E o fermento. E agora é a mágica que acontece. Porque esse bolo, ele não leva ovos, né? Você viu que eu não coloquei a famosa farinha, ovo de linhaça que muita gente usa na culinária vegana e tudo. Eu coloquei apenas o mesmo ingrediente que a gente usa em todos os bolos em casa. Colocando o mix também, né? E ele vai virar um mousse. Quando a gente vai batendo aqui, você vai vendo? Não sei se você já está percebendo que ele vai mudando e vai encorpando. E vai ficando bem bonito e bem... Tá com cara de massa de bolo. Né? Gente, nem percebi que tava sem ovo. Verdade. Não senti a necessidade, né? É bom que você consegue usar isso tudo de uma forma mais natural. O segredinho é só bater agora na mão. Olha que massa bonita. Muito bonita. A gente bate na mão, não vai no litificador, porque quando a gente vai no litificador, ele não consegue mais bater. Então você vê que a massa tá aqui, ó, igual um creme mesmo, bem bonito. E agora é só encomar. Parece com aquela... Gente, ele tá parecendo bem claro de ovo, né? Não parece? Que ele fica em neves. Ele tá até... Ele tá até fermentando. O segredo é justamente ter batido primeiro o açúcar com o óleo, né? E o suco de laranja. Pra um caninho que fica bem leve. Exatamente. Então vou lá colocar agora. Que linda, nossa. Ó, toda porose. Exato. Você vê que ela tá bem fofinha. Tá com aquela cara de fofinha, né? É. Eu achava que é a clara que dava essa cara. Nesse caso aí, o que faz esse efeito? Essas, são essas farinhas ou...? É, o que faz esse efeito? Eu pesquisei muito pra chegar nessa receita, porque eu não queria justamente ter aquele gosto residual de bolo vegano, né? E nem aquele bolo sentado, né? Grosso, duro... Pesado, mas puxado pra um bolo soladinho, né? Então, quando eu consegui desenvolver uma receita que você conseguisse ter as medidas certas, então as medidas são um segredo. Você colocar a quantidade de líquido certo, quantidade de gordura, quantidade de farinha pra você conseguir fazer, chegar nessa consistência. Eu vou colocar... Gisele, agora vai pro forno. Isso. 180 graus. Isso. 30 minutos? É, aproximadamente, depende muito do forno, mas é aquele palitinho, né? Pra gente ver daqui a pouquinho. Então pronto. Obrigada, parabéns, gente. Tô impressionada com esse bolo fofinho, que ela fez sem o... Clara, sem ovo. Maravilha. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse bolo pronto. Vamos ver se gostou. Vamos botar um papo ainda ali na sala, então não sai daí. No primeiro bloco, a gente foi muito teórico, né? Falando das nossas experiências, mas elas trouxeram aqui pra gente um exemplo prático. Isso é maravilhoso? Com certeza. Então fala pra gente como é que é esse processo aqui pra organizar, como a Jana falou, né? A mochila, que pode ser da preferência da pessoa, né? Se ela quiser fazer uma mala, se ela quiser fazer uma bolsona. Pode usar a mala. Aqui ela trouxe a questão da mochila. As duas opções. É, a mochila e a malinha. Tá. Os saquinhos, eu vou montar um pra vocês poderem tá vendo como faz e aí eles ficam assim. É, no caso, quatro... Quatro opções. Que geralmente leva de quatro a seis. Que geralmente fica de dois, no máximo, três dias no hospital. Uhum. E aí como que a gente faz a montagem? A gente pega o... a mantinha. É legal ter essa mantinha porque no hospital tem aquele berço, né? Que você protege, se cobre, deixa mais confortável. Exatamente. Perfeito. Aí a gente pode usar desde um saco plástico, ziplog, de filó ou que você... de TNT, como a Jana falou mais cedo. Esse aqui já compra o pronto. Esse já compra. É. Também tem uns que já é de tecido, que vem o dia. Pode etiquetar também o dia pra quem for trocar o bebê, independente se é da maternidade que seja. Ou a avó que tá ajudando. É. Aí você vai botar a mantinha, os sapatinhos, a meinha, junto com o macacão. Uhum. Esse macacão ele já tem até o pezinho fechado. Já. Pezinho fechado. Mas às vezes pra evitar frio é bom colocar uma meinha também. Sim, a gente sempre bota uma meinha também. Eu acho que na dava eu vou colocar aí um bórezinho por dentro. Pode ter um bórezinho. Pode. Que é uma das coisas muito legais de dizer. É que é bom você ter, investir em macacão, em bórezinhos brancos, né? Que é só aquele coringuinha que vai por dentro. Que aí vai com todas as peças. Dependendo do clima, se você tiver no inverno, é tipo esse aqui. Uhum. Se você tiver no inverno, é legal sempre colocar uma camadinha. Isso. Pra criança ficar mais confortável. Aí a gente bota a blusinha aqui dentro. Se tiver a luvinha, pode vir aqui junto. É. É um gorrinho. A gente vai botar dentro também. Aí bota o algodãozinho. Que é o de higiene. De higiene. Uma fraldinha. É porque a criança pode gofar, né? Isso, tem que ter sempre. E a fraldinha... Na hora de mamar, as primeiras experiências são... Exatamente. ...e meio frustradas. E aí tá pronto o saquinho. Que assim fica mais fácil, mais prático. O pai pode pegar, o avô, ou quem estiver junto, ou até mesmo a enfermeira. Isso, perfeito. Se for uma menininha, põe o lacinho. Fala da característica. O lacinho. A característica do bóri atualmente. É. Pode falar. Atualmente, os bóris, eles vêm com esse formato aqui. Por quê? Porque você pode colocar por baixo do corpo do bebê, ou você coloca pela cabeça. Isso. Então, porque aquela hora, uma hora em que você tá mexendo nele, ele fica um pouco agitado. Então, quanto mais rápido ele estiver montadinho, melhor. E fora que não aperta, né? Nada. É difícil pra entrar. É muito bom esse góris. É bem confortável. E tem uns que tem esse mesmo fecho, mas aqui, assim, a pele é tão sensível, que o ideal é quando ele vem assim, que aí não... Então, pronto. Já vai. Quando for pra loja comprar, já olha esses detalhes. Olha esse detalhe. E na prática, se coloca hoje em dia a chupetinha aqui presa. Isso. Que não atrapalha em nada o movimento do bebê. Tá aí. Então, essas são as dicas, né? Isso. Então, que bom. E desejamos que a mãe seja feliz com o bebê e curta muito esse momento. Uma das coisas que é muito importante é lavar, né? Ah, lavamos antes. Sempre lavar todas as roupas antes com sabonete líquido especial pra roupa delicada. Uhum, perfeito. Então, tá aí as dicas. Eu vou pedir pra vocês irem pra cozinha, que a gente daqui a pouquinho vai provar o bolo que a Gisele fez pra gente, mas eu quero aproveitar essa oportunidade pra agradecer a Theodora Veste pela parceria aqui com a gente. Eu não apresento o programa sozinho, não. Eu sempre tenho essa parceria com a Theodora Veste que compõe aqui o meu look. Eu tô usando hoje um vestido estampado, muito confortável, gente. Olha que lindo. E ele tem um detalhe aqui nas costas que é em V, que também fica bem feminino. E eu também, pra ficar ainda mais bonito esse look, a Fairuz vem e compõe o look. Deixa eu adiantar aqui a pulseira, as semi-joias da Fairuz. Olha aqui, ó. Pulseira, o brinco. Olha que brinco lindo. Esse brinco é ousado, né? Aquele dia que você tá mais, assim, confiante, bem feminina. Mas eles têm modelos pra todos os tipos, todos os gostos. Tá? Então lá você vai desde a mulher mais romântica, a mulher mais moderna. Então conhece as roupas lá da Theodora Veste e também as semi-joias da Fairuz. Entra no Instagram delas e também entre em contato e faça sua encomenda. Tá? Ela exibiu pra todo o Brasil. Quero convidar as meninas pra virem pra cá, pra gente se despedir daqui da cozinha, que é o melhor lugar, né? É um lugar mais aconchegante, um lugar mais gostoso. Opa! Então tá aqui. Obrigada, Gisele, pelo bolo, pela receita, pelo segredo que ela falou, né? Porque ela tem o bolo, que a gente tava falando do maior desafio, tirar o ovo pra fazer o bolo e ele ficar fofinho, ficar macio. E ela fez um bolo pra gente que ele tá até quebrando. Olha aqui, de tão fofinho. Foi difícil tirar. Isso é bacana, porque é sinal de que também... Quer dizer que o sabor funcionou. Aquela pesquisa, a técnica, valeu a pena. Muito obrigada, meninas, pelas dicas. De nada. Foi um prazer. Que esse dia seja tão especial, né, pras mamães. E também é bom a gente reforçar que qualquer dúvida, ou se estiver sendo muito difícil viver esse momento, a mãe pode procurar uma ajuda psicológica. Verdade. Exatamente. Porque tem as mamães que elas se preparam, mas ninguém tá preparado. Ninguém. Mas tem aquelas mamães que elas são pegas de surpresa. Exato. Não tava planejando e tudo mais. Não espera que seja de um jeito, enfim. Existe um apoio psicológico hoje pra isso. E fora que existem grupos, né, de mamães também. Sim. E hoje, mais do que nunca, tá muito mais fácil de você se envolver. Até mesmo na igreja a gente tem. Uma rede de apoio, né? É importante saber que você pode pedir ajuda. O que tem de mais nisso? Quando não, tá difícil, chama a mãe, uma amiga. Sem vergonha nenhuma. Exato. Nós estamos aprendendo. Tudo é novo pra você, pra todo mundo. É verdade. Muito obrigada, viu, Jana, Pilar. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. A quem vai cantar pra gente. Quero agradecer a Gisele também por essa receita. Eu vou pedir pra, primeiramente, a gente degustar esse mundo. Ai, que bom. Ai, eu quero ouvir o menino de vocês. A Gisele fica assim, ó. Ela não é tanto, né? Porque ela já sabe que é bom. E é aquele gostinho. Ela falou, bolo vegetariano. É vegetariano. Mas é um bolo de laranja com limão siciliano. Aquele toquezinho do limão. Se ela tivesse colocado aqui bolo de laranja com limão siciliano. Ia dar um glamour. Vegetariano, né? Dar um glamour, porque é um bolo. Vamos pegar pra gente provar? Quanto vocês vão pegando, eu quero agradecer as pessoas que nos assistem. Cada família, cada mulher que nos assiste, que acompanha aqui a Boas Novas. Muito obrigada pela sua participação, sempre aqui. E contribuindo também, compartilhando com a sua família, com seus amigos. Que a Boas Novas é uma televisão cristã. Está no ar. E é 24 horas falando do amor de Jesus. E levando coisas boas pra sua casa, né? A gente não precisa ficar com medo de assistir a Boas Novas. Querendo trocar de canal, porque às vezes tem televisão aí que constrange a gente, né? Mas só que a Boas Novas não. Então, eu vou pegar aqui o meu pedacinho. E vou provar o bolo. Maravilhoso. Gostinho de limão. Nossa. Delicinho assim. A gente... Faz esse bolo, gente, pra receber os amigos. Nossa, a gente na hashtag... Hashtag oito que curam. Lá no Instagram, a gente vai estar divulgando o livro. Já está terminando já a fase final. E essa é uma receita bem clássica que eu trouxe, mas tem várias outras. Hambúrguer vegetariano, sucos, enfim. E tudo com uma nutricionista que está fazendo todos os cálculos nutricionais pra saber ter o aporte, né? Isso é bem fundamental. Parabéns. Por isso que é importante. Maravilhoso, né? Porque a pessoa tem que saber o que está comendo, né? Exato. Se tem as propriedades que você precisa, o suficiente também. Não só ter, né? A quantidade e tudo. Pra não se enganar, porque às vezes você está comendo uma coisa que... Você pensa que não tem tanta caloria, mas você está enganado. Esse açúcarzinho que eu coloquei em cima, ele é orgânico e é o demerara. Parece que é aquele açúcar refinado, mas não é. O truque é bater no litificador e fazer com que ele vire essa farinhazinha de açúcar. Então não é. Não precisa ficar preocupada de ser açúcar refinado nem nada disso. A gente nem usa isso em casa. Nunca usou. Então a gente tenta sempre ir para o lado natural. Se quiser colocar mais cabo também, fica a critério. Bacana. Vai com um lojinho bem de limão. Um lojinho das crianças também. Bom pra mamãe que teve neném. Isso. E pra receber as visitas também. Que tal, né? Nesse momento, nessa fase da vida que você está recebendo uma criança, refletir sobre a sua alimentação. Será que eu tenho minha alimentação de acordo? Será que é essa alimentação que eu quero para os meus filhos? Fica a dica. Vamos finalizar então o programa com a música abençoada da Kelly Brima, que vai cantar pra gente, Deus do Impossível. Fica à vontade. Tchau. Até o próximo. Eu posso ver o meu milagre. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mestre, atenda o meu clamor. Vou erguer as minhas mãos para receber a unção de Deus e a cura. Deus do Impossível faz um milagre em mim. Tu sabes do que eu preciso. Por teu amor estou aqui. Eu posso ver o meu milagre. Pela fé acontecer. Pela fé acontecer. Vou erguer as minhas mãos para receber a unção de Deus e a cura. Deus do Impossível faz um milagre em mim. patches. Tu sabes do que eu preciso. Tu sabes do que eu preciso. Do teu amor estou aqui. Vou romper a multidão Ouço o Mestre me chamar Eu posso ver o meu milagre Sentir Tua mão me tocar Deus, o impossível faz um milagre em mim Tu sabes do que eu preciso Por Teu amor estou aqui Deus, o impossível faz um milagre em mim Tu sabes do que eu preciso Por Teu amor estou aqui Eu posso ver o meu milagre em mim Eu posso ver o meu milagre em mim Eu posso ver o meu milagre em mim